A TV Channel Network tem o apoio de Most Best Lia Presente Academia de Letras dos Militares Estaduais do Brasil e do Distrito Federal, Almebras Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares, ANCLAM Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes FEPACLA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.